do Piauí, meu grande amigo do PSOL, pela liderança do PSOL, Chico Alencar. Obrigado, presidente Assis. Olha, é um depoimento meramente emocional, nada político, entre aspas, para aqueles que separam a razão política do impulso do coração, que é um erro. Como bem sabe, meu querido amigo de tantas lutas comuns, o governador Wellington Dias, se não estivermos impulsionados pela utopia, pelo vir a ser, por um outro mundo possível e necessário, a nossa ação política será inócua, mais do mesmo, indigna até. Eu peço desculpas pela minha correria, nem vou poder ouvir o nosso governador, porque sou membro titular da CCJ e estou inscrito lá para defender o prosseguimento das investigações denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. Então, quero dizer apenas que a minha condição já foi poetizada, não por minha causa, nem de longe, por um amigo, Ixará, Chico Buarque de Holanda, numa canção dele que ficaria muito bem na voz de Luiz Gonzaga, por exemplo, chamada Para Todos, ele diz, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, estou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Eu sou filho de paulista com piauiense, uma paulista de Santa Rosa do Viterbo, uma pequena cidade próxima de Ribeirão Preto, e um piauiense de Alto Longar. Meu padrinho foi Cláudio Pacheco, irmão de Cigefredo Pacheco, que conheci, foi quem primeiro, como senador da República, me trouxe aqui em Brasília. Eu era um jovem das passeatas de 68, o tempo passa, e fiquei deslumbrado com a capital. Mas olha que coincidência, que bênção divina. Minha madrinha, carioca Magdala Ribeiro da Costa, era irmã de Lúcio Costa, o traço do arquiteto socialista que pensou Brasília como uma cidade gregária, como uma cidade de encontro. E hoje, Brasília e seu entorno são a cara do Brasil. Uma área nobre, boa, de qualidade de vida, onde há bom serviço público e o seu longo e populoso entorno, com todas as mazelas do nosso Brasil profundo. Então, eu queria dizer que, a partir dessas minhas raízes, das quais me orgulho muito, eu me sinto também piauiense e quero me integrar cada vez mais à bancada do Piauí nessa casa, para, como disse o deputado Mainha, aprovar urgências e projetos que interessem ao nosso Estado. Não há segmentos dele, mas aquilo que for de interesse público profundo. E mais essa coincidência, que só soube agora, graças ao deputado Assis. O 19 de outubro, embora haja polêmica sobre a data, eu sei disso, é o aniversário oficial do Piauí. E, coincidentemente, meu pai não me avisou isso. Nos 13 anos em que convivemos e dos quais guardo memórias lindas, ele me contando a história da pobreza do Nordeste, tinha um personagem fictício, que era um menino pobre do Piauí, que ele atribuía qualidades que ele queria ver no seu filho. Sentido de justiça, sensibilidade para com os mais pobres e visão de futuro. Então, meu querido pai, Piauiense, Francisco Rodrigues de Alencar, filho de Cesário Vieiro de Alencar e Amélia Alencar, ele tratava de me ensinar valores, mas nunca falou do 19 de outubro, talvez naquela época eu não estivesse consolidado no calendário oficial. Mas é mais uma alegria e mais um compromisso. Portanto, quem vos fala aqui é um piauiense, que tem muito orgulho de, tendo nascido no Rio de Janeiro, sabe que ser piauiense é, sobretudo, ser o mais brasileiro dos brasileiros. Ali nossa glória, ali nossa luta. Caetano Veloso, outro dia, me contou que, quando fez música para Torquato Neto, foi a Teresina, encontrou com o pai de Torquato e dele recebeu uma rosa pequenina, mas que faz a gente ver que a sina do menino infeliz tem que nos iluminar. Cajuína. Vamos nessa, gente. Força, luta, pelo Brasil que a gente quer. Obrigado, Wellington. Obrigado, Assis. Muito obrigado.